Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição Vou respirar aqui, agora vou jogar Olha só, vou ruxar esse meio e vou fazer 3K, se liga Vai lá Ah, vai dar merda, quer ver? Se não fazer 3K, quita Oi? Se não fazer 3K, quita Não fala não, se não, quita mesmo Vai, GG, GG Ih, nem nasceu um lá PC do Yuri, cara Vou olhar fundo A aqui, vai Silêncio é o segredo Olha o Pedro Jogador de LOL também Tem uma caseira do B aqui, eu acho Ah, não tem ninguém Tira a cara, tira a cara, banguei 2 Pode entrar SB Tem B Vai, 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 tem um em cima do A Já tá vim pro já o B, pode entrar Vou ficar olhando o meio aqui Passou um, respawn Tem um em cima da ponte 3 Boa Pode parar agora Caralho 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 88, não tiraram nada Pô, levei 3 Vai dar a cara aí, na base Tá bom, cara, todo mundo ouviu que tu levou 3 Tá bom, tá bom Tá com 12, passou aí já Boa Só tem a TTMM nesse time Puta que pariu Tá vendo aí Ganhou o round A porra Olha o fundo lá aí Vai pra onde João? Tu homem de Deus Vai pra onde? Ele tenta chegar Peguei um Peguei um meio Em cima do bombe, em cima do bombear Peguei em cima do bombe, o A tá limpo, o A tá limpo Tem ponte, ponte, ponte Ponte é meu, ponte é meu Errei Tô em cima da ponte aí, pega a costa aí Titi Tô pegando a ponte Ah, cês são foda 97 Pô, espera que era fácil pra nós ganhar essa porra Ih, a gente não tá ganhando não? Em cima da ponte, em cima da ponte deles Ah, pelo amor de Deus Passou, passou Peguei, peguei Eu vou olhar fundo, em cima Tu pegou de baixo ou de cima? De cima Eu peguei de cima Tem um embaixo Tô olhando o fundo do A Ninguém fundou Peguei o nada Que isso? Em cima do A1 Não consigo pescar esse cara de cima Olha o louco, todo mundo alp É, isso que eu tô vendo Porra, 4 de HP, cara, meio tudo Meio tem, hein, bá Ah, mano, dois no Conec A, cara Vai tomar no cu, cara Porra Conec B, passou o Conec B Tomei onde não CQ, CQ Todo mundo de AWP mesmo, é isso? AWP do canal Tocou o cavalo em mim Ponte Ponte, ponte em cima Em cima da ponte Em cima da ponte Em cima da ponte ainda Tem um Conec B Se ele passa aqui Passou pra direita ou pra esquerda? Ah, direita Tá avançando aqui Tá em cima, ó Tá em cima, segundo piso Tô jogando sub-base, Tatiana Deu a cara Bosta Eu acho que fundou a Tinha Bora, Rochão, bora Tô miado já Tem uma K aí? Tem a K no chão aí Tem a K no chão aí Eu tô de AWP Tô com 4 de HP Não vai adiantar não Olha o escape aí, olha o escape aí Boa Vai, vai, C4 Tem piscina aqui Tem piscina aqui Ah, eu acimei Abaí, piscina Ah, foi mal Olha a piscina Olha a piscina, olha a piscina Já saiu, era esse Tá aí, ó Tá aí, ó Não dá cara não Boa, garoto Esse moleque é meu irmão, cara Eu não entendo nada, cara Eu não entendo nada Normal, Brinks Bora puxar o B, bora Vai, vai Estoura o B, vem Arra a granadão na porta, lá Eu vou olhar à esquerda Eita porra, cara Nossa Meu pé, esse flash aí Caralho Nice, good Headshot GG, tem mais ninguém Piscina Ninguém piscina Tô segue de novo? 85 Vindo da base em 1 2 na base, 2 bases Uuuui, 31 Só plantar e segurar, dá cara pra ele não Tá mirando lá no manjado Boa É, 20 e 53 Sabia que o Brinks não tava dormindo O Beto Tá jogando, ó Fala Ih, vai ser de zero Vamo lá Cês não tão ouvindo a mulher não, rapaz? Vamo lá, rapaz Respertos Tem no embaixo Tem no embaixo Não tô enxergando Quase nada Ah, valeu, cara Tô olhando embaixo Tô olhando embaixo Ai, que susto Tem aqui, ó Pra esquerda Peguei ponte Cadê C4? Faltou só C4 Quem tá meio aí Pega C4 aí, João Vou pegar C4 Vou pegar Oita, peguei o cara na faca Dei de cara com ele Tô bom Vai dar cara Vai dar cara Vai dar cara agora Boa Tá na C4 Esse aqui ó Peguei Boa, Cran Boa, Cran 4K Gente, vai ficar montado aqui um pouquinho Que a mamãe chegou A mamãe chegou Tô olhando a ponte Ninguém Calma, João Calma, João Vai, Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro Vai lá no bomb Tá lá na piscina, ele pulou pra lá Eu vi Tem um na esquerda Um na esquerda Pulou agora Caralho, a granada é no meu pé Ah, eu tô olhando quem vem da base Vai vim um da base Um da base Tá subindo É embaixo aí Eu tô precisando jogar B Vai C4, vai C4 Isso aí, joga Muito fácil Tá muito fácil Não pode Vou ruxar o meio Vai, meio B Vai, meio B Vai, meio B Entra Conect aí Já avisou Vou entrar Conect Ah, tem outro Outro Conect 37 Tem um manjado Tem um manjado Tem um bom miado Tá miado já aí, Pedro Boa Planta, vai Tem um manjado Tem um manjado Tá limpo o B 56 Tem um manjado Tem um manjado Vai, meio Negativo Não fica negativo Não fica nessa porra não Pô, tem retardado lá E aí cara, xingamento é bom É É, xinga um pouco nessa porra aqui É a, é a? Vem C4 pro ar Vem C4 Brinks, 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 Brinks Vem C4 Vou dar uma cara aqui pro fundo A Entra aí, Conect Tô vendo ninguém A Tô vendo ninguém A Boa 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 Tô mirando ponte Tô mirando ponte Tô mirando ponte Vou olhar, vou olhar a costa Vou olhar a costa Eu passo C4, Brinks Tô mirando ponte Ah é meu Ah não Tá ponte, tá ponte, tá um ponte Ah Eu queria pegar outro Mas que morrem GG 8x0 Que isso Quem tem a carta de B&M? Presta Pô, o cara tá, o cara tá padrão no vácuo Onde? Bora Pedro, meio Vai Pedro Cai aí, cai aí meio Cai pro B&M Cai pro B&M Cai pro B&M Ai quem tá indo pela base Bora Pedro Oh, bora Brinks Tem mais um, tem mais um Tem mais um Acabou gente, calma Tem mais B não Nossa Nossa Que nervoso Nossa 13 barra Ah, gostei O último kill tem que tomar uma machadada de nerd Ah, os caras correram, não saem Eu vou pro A Eu vou B Teve um dia que tipo duas caíram do nosso time, ficou eu e Camila Contra a 4 Eles conseguiram Eles conseguiram Tipo, virar A gente foi lá E empatou fácil Eu vou, tô rushando já Tô na base dos caras É A É A É A É A Caralho, cadê esses caras filho? Como assim? Saiu do mapa foi? Coneque Coneque, todo mundo Coneque Coneque A 83 Coneque B, cara 83 Coneque B, cara Tá, tá virando aqui pra B É, vai virar no... Piolho dele Ah, morri GG 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 Easy GG Easy Tá precisando de um TS de qualidade? DNA Hosts, link na descrição Tchau